A pastora e cantora gospel Ludmila Ferber, dona de um vozeirão e dos versos de muita fé, nos deixou infelizmente nessa última quarta-feira aos 56 anos, muito jovem, vítima de um câncer no pulmão. E aí a pedido da de casa, amigos dela, como o padre Fábio de Mela, enviaram homenagens já cheias de saudade. Vamos ver. O mundo está debaixo de uma crise tão terrível. As pessoas estão carentes de amor, as pessoas estão precisando de vida, de esperança, de uma palavra de motivação, de ânimo. Perdemos uma grande compositora, uma grande cantora, mas sobretudo um ser humano admirável. Eu perdi alguém que me resgatava sempre que eu a ouvia, que eu tinha a oportunidade de ser tocado pelo seu trabalho. Pela sua vida. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Nas redes sociais, diversos cantores deixaram mensagens para a pastora e cantora gospel Ludmilla Ferber. Ela ficou conhecida nos anos 90 e, em 1996, se consolidou na carreira solo. Com tosse, em 2018 procurou ajuda por insistência das filhas. Os médicos diagnosticaram câncer de pulmão e deram seis meses de vida para Ludmilla. Foram quatro anos de tratamento. A pastora Ludmilla vai deixar muita saudade. As últimas conversas que eu tive com ela, sempre foi ela cheia de fé, me ajudando também, me incentivando. Uma amiga, mas não vamos deixar perder a mensagem dela, né? Nunca parar de lutar, nunca parar de sonhar, nunca parar de crer. Eu me converti ouvindo pastora Ludmilla Ferber. Em um momento muito difícil que eu enfrentei, a pastora Ludmilla Ferber foi boca de Deus para fortalecer mais ainda a minha fé. A gente fica muito triste com a sua partida, mas o que consola os nossos corações é ter a certeza de que ela está nos braços do Pai e que um dia nós iremos nos encontrar. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor. Já estou indo ao teu encontro, é uma das frases da nossa amada irmã pastora Ludmilla, onde a descansa no Senhor, de fato foi um encontro. Eu não olho como perda, mas eu olho como um grande ganho no reino de Deus. Eu vou, já estou indo ao teu encontro, Senhor, cheguei para o nosso encontro. Linda passagem por aqui, né? Nosso abraço para toda a família, nossos desejos de força para a família da Ludmilla. Acho que fica a saudade, ficam as boas lembranças, uma boa memória, mas, acima de tudo, a sua arte. E um exemplo lindo de uma mulher que lutou bravamente pela vida.